Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui trazendo do galpão aqui pra vocês, tá? Mas eu vou pedir pra você o seguinte, se caso você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva aqui embaixo, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, eu quero hoje passar aqui pra vocês uma dica, mas é uma dica de ouro, tá? Caso você não esteja fazendo ainda com um projeto estrutural, uma obra onde você vai ter uma carga de vento muito grande, como que você teria uma carga de vento, Tatiana? Como que eu posso considerar isso? Principalmente quando você faz um galpão, por quê? A altura dele é uma altura considerável, por exemplo, aqui na nossa obra nós vamos ter nove metros de altura, então nós não temos muito a carga que a gente fala, né? Que seja uma carga residencial ou até mesmo uma carga comercial, onde essa carga é uma carga axial. O que seria isso? Aquela carga que ela vem de cima pra baixo, ou seja, na vertical, tá? Quando a gente faz uma construção de uma residência ou de um comércio, onde vai ter muito trânsito de pessoas, muito fluxo de pessoas acima de onde você está construindo, você vai ter uma carga vindo da viga pro pilar e depois pra fundação. Então, quando nós fazemos esse galpão, né? Vamos colocar aqui como exemplo esse galpão, a gente tem muito carga da ação do vento. Então, nem é tanto uma carga vertical, mas sim uma carga horizontal. E a gente não sabe por onde que vem esse vento, se ele vem de frente ou se ele vai vir mais pela parte de trás aqui do galpão, ou pelas partes laterais. Então, como que você tem que fazer o posicionamento dos pilares, tá? O posicionamento dos pilares é de suma importância. Vocês podem reparar aqui, ó. Ah, Tatiana, mas todos os pilares ficaram com dente. Então, aqui, olha, vocês podem reparar, todos os nossos pilares centrais, eles tiveram dente, tá? Então, qual é a seção dele? Eu tenho a seção dele aqui de 20 por 50, tá? Então, eu tenho 50 e 20 aqui. A seção maior de 50, eu não conseguiria colocar ele no sentido do bloco, por quê? Eu não vou travar e não vou impedir com que tenha essa ação do vento, para impedir com que esse bloco aqui, ele venha a cair. Então, eu tenho que fazer o travamento dele. Para eu fazer esse travamento dele, nós vamos colocar sempre os pilares no sentido contrário à viga, né? Aqui a gente tem a cinta, né? A viga baldrame. E nós temos o bloco apoiado em cima da viga baldrame. Ele dá continuidade, mas quando chega na hora do pilar, isso aqui a gente chama de contraventamento, tá? Então, todos os pilares, podem reparar, olha, a câmera vai mostrar para vocês, todos os pilares, são sete pilares que nós temos nessa parede, e todos esses estão formados no sentido do contraventamento, tá? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês qual mais uma dica que vocês têm que ter quando vocês vão fazer galpão ou quando vocês vão trabalhar com sapata de divisa, que é esse caso aqui, tá bom? Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fica com Deus e tchau!